Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês uma informação, uma reflexão que eu tenho feito de alguns tempos para cá. Por exemplo, para nós que gostamos muito de perfume, nós somos colecionadores ou pessoas que estão ali se conectando com essa energia do perfume. Para mim, o perfume vai muito além do cheiro. O perfume, para mim, ele me conecta com a minha personalidade, com a minha essência. Quando eu vou comprar perfumes, eu procuro comprar perfumes que têm a ver comigo, cheiros que eu me identifico. Isso também faz grande diferença depois, porque se eu comprar um perfume que eu não gosto, como que eu vou estar utilizando ele? Vou usar uma coisa que eu não gosto, certo? Também tem aquelas pessoas que compram perfume no escuro. Já fiz isso. Mas eu procuro comprar através da família olfativa, que todo perfume, ele mostra, além das notas, a família olfativa. Isso é muito importante, tá? A gente identificar qual é a família olfativa que mais combina com a gente, tá certo? E assim, em relação a preço, tem muitas pessoas que têm o sonho de ter um perfume importado, né? Mas ainda a gente sabe que dependendo da região que a pessoa mora ali, a realidade da vida dela, às vezes ainda não dá para ela ter acesso a um perfume importado na casa aí dos 600, dos 700, 300 mil, tá? Só um exemplo. Então, gente, o contratipo, ele é para você entender que perfume que é. Porque muitos contratipos, eles são inspirados nos importados, tá? Claro que a gente tem que procurar os contratipos de mais qualidade. Porém, às vezes a pessoa ali, ela ganha um contratipo, ou ela compra um ali baratinho, só para poder conhecer o cheiro. E isso não significa que depois ela não vai poder comprar um perfume mais caro mais para frente, certo, gente? Tudo vai da realidade ali da pessoa, né? E também hoje a gente sabe que para a gente comprar os perfumes aí mais caros, a gente consegue parcelar, né? Então, hoje é possível você comprar perfumes mais caros. Porém, às vezes as pessoas podem nos criticar, né? Ah, você colocou um vídeo tal de um perfume que é pirata. Muitos perfumes, muitas lojas vendem os perfumes como contratipos. Então, às vezes a gente não sabe que aquele perfume é falsificado, né? Então, assim, é bom a gente pesquisar antes sobre a marca do perfume também, tá? Para a gente não estar adquirindo um perfume que seja pirata e que vai fazer mal para a nossa pele. Isso é muito importante. Outra coisa também. Perfumes que fixam mais, perfumes que fixam menos. Gente, isso daí vai de pessoa para pessoa. Porque a gente sabe que os perfumes, eles têm, a fixação deles tem a ver com a hidratação da nossa pele. Quanto mais a nossa pele estiver hidratada, mais vai fixar. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a importância de tomar água. Que também, além de hidratar a pele, vai ajudar a fixação dos perfumes. E também hidratar com hidratantes, cremes, óleo, corporal, tá? Isso é muito legal. Vai fixar muito o seu perfume. Então, assim, fica aí minhas dicas gerais para vocês sobre perfume. E fica o meu convite. Se você gosta de conteúdo sobre perfumaria, né? Eu tenho feito vários vídeos aí. Entrem no meu canal. Se inscreva, mas também ative o sininho. Quando você ativa o sininho, conforme eu vou colocando o vídeo, vai chegar direto a você. Então, eu vou colocar o vídeo no YouTube e já vai ir para você. Então, isso é muito importante também e vai ajudar a crescer. E compartilhar. Compartilhar conhecimento, tá? Isso também é muito importante para nós aqui. E isso também ajuda cada dia a mais, né, gente? Então, fica aí minhas diquinhas para vocês. Espero que tenham gostado. Continue aí me seguindo, né? Vendo meus próximos vídeos. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Até a próxima!